Oi meninas, estamos aqui já caminhando, tem minha amiga aqui Luana, estamos aqui, o dia está assim gente, bem maravilhoso, nem está fazendo sol, nem nada, então está muito bom né, estamos assim todas as lives. Ai gente, e a praia é muito maravilhosa né, como você caminhar vendo essa paisagem aí, boa né, daqui a pouco eu filmo mais para vocês tá gente, lá na frente. Gente, agora vamos aqui subindo essa ladeirinha aqui ó. Valeu Lu, olha o marvel, olha o marvel. Next up. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente linda, iniciando aqui mais um vlog pra vocês, tá? Não liguem aqui a minha roupa, que eu estou gravando... Eu tô pintando o cabelo, né? Dando um banho de brilho, tá? E tá sujinha aqui, sujou a roupa, viu? Mas não liguem, tá, gente? É só de tinta. Então, gente, eu vou aqui fazer um manguzá. Eu deixei só, enquanto eu tava pintando o cabelo, eu deixei de molho aqui os milhos, né? Pra poder ir. E amolecendo um pouco pra não gastar tanto gás, né, gente? Eu não gosto dele durinho, não. Eu gosto dele um pouco mole, sabe? Pra quando a gente mastigar, aquela delícia, né? Então, eu vou procurar aqui os cravos que eu tenho aqui guardadinho. Eu coloquei até aqui nesse copinho. Vou colocar alguns cravos aqui, né? E vou colocar no fogo, tá, gente? Vou colocar no fogo aqui. Vou tirar a cabecinha. Não sei se vocês tiram a cabecinha, mas eu gosto de tirar a cabecinha do escravo, né? Pra não ficar soltando. Eu só boto assim, as estrelinhas. Tá vendo? Vou colocar ali uns seis. Pusei apenas um pacotinho só do... Do manguzá. Então, é isso aí, gente. Tô esperando aqui o cabelo, né? Fazer o efeitozinho, pra depois eu mostrar a vocês no outro vídeo. Tô colocando aqui. Tô tirando só com a mão só, gente. Porque tô segurando vocês aí, né? E o dia aqui tá assim, gente. Tá querendo chover. Choveu um pouco de manhã. Depois estiou. Tá um dia assim, meio... Mas tá gostosinho. Nem tá quente, nem tá frio. Tá muito bom. Colocando aqui uns pães aqui, ó. Não coloquei já uns... Acho que caiu bem uns seis ou sete. Não, seis mais, né? Uns oito. Então, vou colocar aqui no fogo. Só coloco com esse mesmo. Eu coloco canela quando... Canela em pó, quando... Canela em pau, aliás. Quando eu faço daquela da branca, que eu amo gente da branca. Mas meu esposo gosta mais desse. Então, eu vou fazer... Não só pra mim, né? Pra todos. Então, eu vou fazer o que eles gostam mais. Vou colocar aqui no fogo, tá, gente? Mas ainda está num fogo aqui, a... Comungoza, né? E... Tem um fogo aqui, meu esposo tá rachipando ali. Tá rachipando um fogo ali, né? Pra poder a gente fazer, né? Passar no liquidificador. E ainda estou com essa roupa, tá, gente? Que eu tô gravando mais um vídeo. Vocês sabem que é do cabelo. Acabei de tirar aqui, depois vocês vêm no outro vídeo, tá, pessoal? Minha filha tá aqui, ó. Tá tomando um cafezinho aqui, com aquele pão, gente. Que eu fiz, que é uma delícia. Vou me atender aqui. É isso aí, gente. Eu já vi duas vezes aqui o... O fogo, mas... Eu gosto... Como eu gosto do milho bem... Molinho, né? Então, eu... Deixei mais tempo. Aí dá tempo, enquanto eu vou esposo. Termina de rastralha aí pra gente passar... No liquidificador, tá? Então, depois eu volto com vocês. Beijinho. Beijinho. Gente, quem aqui vai fazer manguzar e deixar o fogão desse jeito, desse estado? Quem é, gente? Que eu não sei. Muito, né? É demais. Mas agora eu vou... É assim mesmo. Depois eu passo uma aguinha, né? Então, empada. Fica tudo sujo, mas é normal. Já cozinhei um pouquinho. Vou colocar aqui o leite de coco, né? Que eu acabei de bater no liquidificador. Fica um pouco no coco. Vou dar uma mexidinha agora. Vou colocar o... O leite condensado. Vou agora colocar o leite condensado. Olha, gente. Muito bom, muito bom. Isso não é uma receita, né, gente? Eu só mostro a vocês o que eu estou fazendo no dia, tá? Só pra vocês verem o que eu estou fazendo. Me acompanhar, né? Coloquei o leite condensado, uma colher de sal, né? Pra acentuar o sabor. Agora eu vou deixar engrossar, né? Um pouquinho. E eu vou acertar no açúcar, né? Se não tiver doce. Colocar mais um pouco de açúcar. Isso aí, gente. Agora eu vou deixar aqui agora... Engrossar um pouquinho sem a pressão, né? Senão vai desmantelar todinho o fogão. Mas ainda, né? E depois eu vou dar um jeitinho aqui, né? Porque deixar nessa situação não dá, né, gente? Até porque eu volto com vocês, tá, meus amores? Bom, gente, eu pedi pra... Perguntei ao meu esposo se ele achava bom botar... Botar paçoca no manguzá. Eu nunca comi, né, gente? Eu já vi várias pessoas comendo, né? Fazendo. E eu sempre fiquei com vontade de... De experimentar, né, gente? Pra ver como é que é... Eu não sei se eu coloquei a paçoca... Já dentro do... Da panela. Eu não sei se eu coloco individual primeiro Pra eu poder fazer o teste, né? Até que eu não goste. Aí eu vou fazer o teste, tá? E mostro pra vocês. Vou botar individual num pratinho quando eu for comer. E se eu gostar, aí eu coloco nele todo. Não é isso? Bom. Gente, vou limpar agora, né? O fogão que ficou todo sujo. Hum, sujo, né? Só não vou variar essas boquinhas, né? Vou só limpar aqui por cima. Passar um bombrilzinho, né? Vou só usar o sapódio mesmo. Com o bombrilzinho que já estava ali na pia que eu limpei ali. Então eu vou limpar aqui, tá? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí